Mais um dia de fortes temporais e de transtornos para os moradores da maior cidade do país. Nós agora vamos até a marginal Tietê, na zona norte de São Paulo, para as informações da repórter Sabrina Pires. Boa noite, Sabrina. Bom, nesse momento, continuou chovendo? Ah, porque a chuva de hoje causou muito transtorno no trânsito. Como é que está agora, Sabrina? Boa noite, Maria Lídia. Causou e ainda causa. A chuva já deu uma trégua, pelo menos não é mais aquele temporal que caiu durante a tarde, mas continua chovendo. Agora, uma garoa um pouquinho mais pesada, mas a chuva continua, sim, para o desgosto de quem volta para casa neste fim de tarde. A cidade entrou em estado de atenção ao longo da tarde. Muitos problemas para quem volta para casa neste momento. Índice de congestionamento já chegou ao recorde do ano, 175 quilômetros de congestionamento às sete da noite. Agora, caiu um pouquinho, são 171 quilômetros de congestionamento, 31 pontos de alagamento ativos, mas todos transitáveis. Durante a tarde, esse número chegou a 50. Alguns bairros também tiveram problemas com córregos que transbordaram, como no Ipiranga, na Casa Verde e na Penha. Aqui, o Rio Tietê, por pouco, também não transbordou. Foi muito pouco para mais doas de cabeça ao paulistano, que tem, mesmo sem transbordar o Rio Tietê, problemas aqui na marginal. Muito congestionamento e os reflexos de tudo isso na cidade inteira. O túnel Ayrton Senna, por exemplo, permanece fechado por precaução. Outros dois túneis, Ayangabaú e Max Pfeffer, foram bloqueados por uma hora, já foram liberados. Marginal Pinheiros, no sentido da Castelo, teve as duas pistas, tanto a local quanto a expressa, bloqueadas, fechadas, por conta de alagamento, já foram liberadas. O aeroporto de Congonhas fechou por duas vezes, mas voltou a operar para pousos e decolagens neste momento. Mas as cenas de hoje só repetem o que a gente já está vendo desde o início do ano, do final do ano passado. Em Osasco, na Grande São Paulo, a situação foi bastante complicada também, chuva muito forte, quase não dava para ver a calçada. As pessoas ficaram humilhadas, precisaram de ajuda do Corpo de Bombeiros, muito lixo se acumulando. E isso também aconteceu aqui na capital paulista, na Penha também, carros boiando, muita gente sendo pega de surpresa, porque o temporal quando cai é muito rápido, pega as pessoas de surpresa e nem dá tempo de fugir, nem dá tempo de escapar, carros boiando mais uma vez. Todas essas cenas, esse filme que se repete todos os dias, desde o início do ano, é mais transtorno para o paulistano. E nas estradas também muitos problemas. A Dutra também ficou com as pistas fechadas, tanto no sentido do Rio quanto no São Paulo, congestionamento bastante pesado. E a Via Anchieta também teve problemas para quem ia no sentido do litoral, além de alagamento, transbordamento ali na pista, além disso também barranco que despencou. Problemas e dor de cabeça, Maria Lídia. Sabendo as imagens que você nos mostra, acompanhando aí essa água e a sujeira, chamando a atenção para esse problema do lixo na grande cidade. E a consequência é acontecendo, como vemos, nesses dias de tanta chuva, enchente e alagamentos. A responsabilidade do poder público e também da própria população. E em relação à população, a parte do poder público. Por que nós não temos campanhas de educação para mudança de hábito? É claro, tudo isso aliado ao trabalho da coleta sistemática, organizada e eficiente. A mesma coisa vale para os desmoronamentos, a questão da ocupação do solo. Nós vamos ter no próximo domingo um programa em questão exatamente sobre os problemas da grande cidade. As responsabilidades, não exatamente divididas, mas partilhadas entre poder público e a população. Muito obrigada, Sabrina. Uma boa noite.